Bom dia, bom dia meu povo, bom dia amigas e amigos e amigas e conhecidos seguidores aquele bom dia para todos vocês, muito obrigado pessoal por vocês assistirem, comentarem, deixarem o joinha valeu, valeu mesmo, que Deus abençoe a todos vocês olha pessoal onde eu estou, estou no segundo vídeo da feira de desterro, viu eu mandei alô para um monte de gente aí e os alôs vai ficar quando for para Taperuá, para a turma de Taperuá alô Taperuá, eu acho que sábado eu estou em Taperuá, se der certo, tudo corre certo, Deus quiser eu estou em Taperuá, aí vou, ver se eu gravo lá um vídeo encomendado que a turma pediu que eu gravasse um vídeo lá na cidade de Taperuá e deixo uma lola para todo mundo, valeu, 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 é nóis acaba de ter cheiro olha aqui, Tonhão de Teixeira aqui, para Tonhão bom dia Tonhão, estou meio atrasado hoje, meio meio dia, mas está bom, tá? minhas mais tarde, eu estou meio adoentado, gripado com tosse mas, essa tosse velha está pegando, pegou e derrubou eu três dias dá para ir, dá para ir levando dá, dá para ir levando eu fiquei meio chumbado, baleado, três dias, levantei de novo, meti de pé e vamos embora aí tu vinha estar hoje e metade, estava gravando o gado até agora mas tu vinha por aqui, foi? foi, já fiz um vídeo por ali, agora eu vou fazendo outro por aqui ó João, empresário dos caiquês do forró aí é caiquês do forró, pai e filho vamos embora, vamos embora, vamos trabalhar, vamos cuidar tomate está boa hoje mais de um quilo? é, dá dá mais de um quilo isso aqui por quanto? três reais três rapaz, baixou o preço, está muito bom, está muito bom e a fazenda, como é o nome da fazenda lá? Leste de prata e a fazenda? olha lá, aí ó, quanto? é cinco cinco reais quatro maracujá por cinco eu digo o nome da fazenda que você falou naquele dia? hã? é o seu red-bode sim, casa de bode casa de bode é fazenda o seu red-bode, né? é, casa de bode santo Antônio sim, é mesmo casa de bode santo Antônio é isso aí, vamos lá valeu, valeu valeu vamos embora, vamos embora, vamos embora até a próxima aí até se ele não se eu acertasse em Breginh pronto Qualquer dia não se encontra por aí. Você vai fazer a filmagem desse aqui. Ele é bom pra ele tirar um verso. É? Um verso. É, eu conheço aí, eu conheço a peça aí, eu conheço. Olha a missangra aí, olha o mel. Tem que conversar com a turma aí. Bom dia, seu Zé. Tudo bom? Ele pediu ali que o senhor contasse uma anedota aí. Aí o pai... Ele vem aqui, cheio, escutar. Aí tinha um cara que chamava Nico. Aí disse, Nico, tu é trabalhador, tu... O nome dele era Nico. O cara chamava Nico. Diz, tu é religioso, tu é trabalhador. Nunca vai na igreja. Vai na igreja, vai escutar o que é que o padre fala. Nico, tu vai lá. Aí Nico foi. Só tinha um assentamento lá na frente, no banco. Nico foi e sentou afilado. Aí o padre chegou e disse, bom dia, meu pessoal. Eu vou avisar vocês que hoje vocês ficam sabendo, na lembrança, que hoje eu como Nico. Aí o Nico virou o bicho. Essa foi boa, foi boa. Ele ia comunicar, né? Ele ia comunicar, é. E aí, seu Zé, tá falando pra você aí, né, velho? Olha, seu Zé, saúde. Dê vida ou confida pra contar outras boas dessas, de vez em quando. Olha o jimu. O que é jimu bonito lá dentro? É a panela. E aí, pai? E aí, um ouro. Da hora, não tá bom? Tá bom demais. Tá bom demais, mano. Só alegria, mano. E aí, o pessoal vai pra assistir isso aí. Olha, já tá aqui novo. Eita, o pessoal já tá tarde aí, já. Nove e meio, quase dali. E aí? Pra que tem marado hoje, estamos aqui de serro na live. Com o nosso amigo. Com o bode pra punha buchada, foi? É, não é do rapaz aí. É? Vintado pra feira, pouquinho. Vintado pra feira. Eu tava intertido ali, fazendo outras gravações ali. Vintado de hoje. E aí? Tá só a ressaca da feira. Só mostrar como é que tá. Mas tá bom, né? Nem banhante em mais, mano. Nem banhante em mais. Tem mais não, já vendeu tudo, ó. Já vendeu tudo. Bora, 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 bora. Atrasado hoje, atrasado. Uma hora, uma hora. Mostrar o movimento. Movimento do que já foi se embora. Fazer só um conteúdo aqui, mostrando a feira. No final da feira, como é. Dez horas a feira é que se acaba. Dez horas, onze horas. Puta divertida. Vendeu muito, bastante. A feira é fraca, é só. A feira é, mano, nós só vinha pra... Amanhã é mãe d'água. É. Amanhã é mãe d'água. É porque é feio. A mãe já pode tá pegado lá. Olha, qualquer dia eu vou avisar vocês de mãe d'água. Valeu, valeu. Verdura. Beto do queijo já foi se embora o beto do queijo. O resto da manhã no tempero. A banana terminou já também. Aqui já tá indo se embora a banana. A banana tá vindo pouca aí. E aí, nego? Negão do feijão. Bora. Vamos se embora. Esta banca aqui, gente, é isso. Gente, esta verdura. A banca de gente é isso. Esse é o final da feira. O final da feira é de esteja, pessoal. Pouca gente, meio de mês. Meio de mês, que hoje é doze. Olha o cabelo do queijo aí, ó. Tudo bom? E aí, gente, é isso? Pensa já a Deus, né? E o queijo, tá saindo bastante queijo? A beta do queijo? Beto já sumiu. Já vendeu, já foi se embora. É. Estou mostrando aqui um pouco da feira dia de hoje. Acho que é segunda-feira, dia doze, de agosto. Uma hora aqui, dez horas. A feira já tá no finalzinho. A mostra a feira diferente hoje. Essa é a hora de chegar, patrão. A mostra era diferente hoje, né? Estava fazendo um vídeo ali, me atrapaiei um pouco lá. Demorei bastante lá, esperando os animais. Mas o que importa é tentar estar em paz. Desse jeito, viu? Tudo em paz por lá? Tudo em paz. Então viva a Deus e nós também. É isso aí. Vamos mandar alô hoje. Miguel, Milena, Alisa, Aline. Olha aí. A turma danada lá. Olha. É. E alguém que manda dinheiro pra nós, né? Faça um pix aí pro canal aí, que o canal tá se arrastando. Tá arrastando, né? Eu dou saúde pra todo mundo. É isso. Um abraço pro povo Teixeira, que eu tenho muita gente que conheci lá em Teixeira. Esse jeito. A gente pode fazer uma matéria lá, rapaz? Eu passei lá um dia desse bom, rapaz. Dei uma adiência retarda em Teixeira. Eu vou qualquer dia fazer Teixeira lá. Só que eu aprendi a fazer agora Teixeira, que Teixeira é dividido em duas feiras, né? Uma na chegada e outra lá no final. É. Pra juntar as duas que dá uma, a feira retarda. Esse jeito. Um abraço, valeu. Valeu, patrão. Vamos embora. Pegar o cabra de Teixeira aqui. Final da feira. Final de feira aqui. Dez horas da manhã. A feira tá só os banqueiros desmontando aqui. Olha. Olha o tamanho da mexerica. Tá mexericão. E bruxiado tá vendo? Bruxiado tá operado. Bruxiado tá operado, bruxiado. Olha aí. A mexerica. Isso aí é pra dar pacote. É? É pra dar pacote. Eu não conhecia, não. É pra pacote. Essa daí. A gente não tem a menor. Agora a páscoa parece que é meia grossa, né? Com a cara de velho. É. Que açúcar. É? Ah, velho, mano. Tem que lavar ela pra poder comer, porque teira um pouco doce. É mesmo. Mas não tem a manhã. É. Olha o final da manhã. Final da feira. Final de feira. Final de feira. Olha o final da feira. Eita, o geral da feira já se acabou, se essa hora. Já acabou, filha. Olha aí, o gordão. O gordão aí, ó. O gordão da hora. Tu tem daquilo como um bom de plantar, do outro. É o canapu, o canapu, tem? Não, não, não. Feijão de arranca. Feijão de arranca tem um carioca, bom. Esse ali tá nascendo bom? Tá novo não? Primeiro esse aí. Não tá novo não? Novo? Tá na onda. Tá não? Bom, já passou um pouquinho o saco, mas o preço tá o mesmo. Ô, Dede, doido, Dede. Chega lá, chega lá, chega lá. Ele tá seco, ele nasce bonzinho, Geraldo? Nasce, nasce. Não dá o queima, não? Hã? Não dá o aça, não? Pode entender, dá, né? Ele não é muito velho, não. Tá com a cara de novo. Eu quero plantar lá um feijão lá pra aguar, pra eu comer maduro aqui em dia. É bom. Esse aí é um mais velho um pouquinho, né? É isso aí, pessoal. Feijão aqui, depois eu vou passar aqui daqui a pouco pra vir comprar um quilo aqui pra plantar. Fazer um lerão. Olha a hora do vídeo que eu tô fazendo. Dez horas da manhã. Aí, só tem os barraquinhos mesmo desarmando a barraba. Dez e meia da manhã. Movimento. Vai, que me deixa. Oi, meu irmão. Boa tarde, eu passei meio atrasado hoje. É, mas é assim mesmo. A barraca do índio. É. Olha aqui, ó. Eu tava arrumando pra ir se embora. Eu tô fazendo um vídeo diferente. Eu tô fazendo um vídeo da despedida da feira. Todo mundo se despedindo e indo se embora. É. Não é? Valeu, irmão. Mas tá tudo bom, graças a Deus, viu? Então, viva Deus. Viva Deus e nós também. É mesmo? O irmão tá aqui com a banquinha de tempero. O cara vai quiser tempero. Tem quase de tudo um pouco aqui, não tem? Coloral puro, caseiro. Coloral puro, caseiro. Aqui, ó. É o vermelhão. Conhecido como Chapolin colorado. Esse aí, ó. Esse tá bonito mesmo. É, esse aí nem tem saio nem pimenta. É natural. É roceiro. Olha aí. É, como é que chama o nome do negócio que faz o coloral? O Ourocum. É, o Ourocru? Ourocum. Ourofu. Ourocum. Pela parte da manhã? É, até as 11 horas eu tô por aqui. Olha aí. Ah, tá. Agora ficou bom agora. Um ponto fixo. De segunda a sábado. Pronto. Valeu, valeu, valeu. Vim pra moer na hora do bom. Moe na hora. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Valeu. Boas andas, boas andas. Mercadinha ambulante aqui, ó. Ó, aqui. Mercadinha do ar. É. Se tem feijão de arranca bom aí, meio velho, onde nasceu, não? Rapaz, tem. Só tem novo, viu? Só tem novo. Vamos ver. Só tem um feijão pra plantar. Para você, Vicente, pra você hoje. Eita. Tá bom, Vicente? Tá bom. Filma no final da feira hoje. Pegando um vídeo diferente hoje. É, né? Final de feira. Batata de três. Batata de quatro, isso. Voltou pra quatro de novo? Dois. Quatro reais batata. Tem três, aí escolhe a bolsa. Cibola. Cibola quatro. Quatro reais. Tava oito pra chupar quatro. É. É, tá bom. Agora a batata. Tá boa? Tá boa. Você tá rindo porque tá crua, né? É. Olha aí. Melancia de cinco? Melancia é dez. Dez reais melancia. Vai guardar doce, mas... Ei, quer pegar uma melancia dessa, tem que lavar ela um pouco, né? Pra poder tirar um bocado de doce. Pra poder chupar, não é doce demais. Não ofende. Tem que tirar o ar. É, essa aí. Eu já sei como é que faz. Agora uma banca, uma banca. Uma banca de Tonho, Tonho da Esquina. Tonho da Esquina, uma banca. Surteira de tudo, Tonho. Olha lá. Muito bom. Bom dia, Tonho. Bom dia, Tonho. Bom dia, meu barão. Tá bom, Tonho? Obrigado, obrigado. Bom apetite. É a feira hoje devagar, né? Feira devagar. Meio de mês. É, meio de mês é fraco. Meio de mês, meio de mês. Dia 12, dia 25 e vai e começa a melhorar de novo. Vamos ver. Só Deus querido. Não é? Olha lá, tá ganhando. Bom dia, Neuza. Neuza, eu tô ocupado. Eu tô ocupado. Tá ocupado. Tá atendendo. É isso aí, pessoal. A ressaca da feira. Tentei de me ligar nos carros aí, carregando pra ir-se embora. Final de feira. Quase 11 horas da manhã. E esse aqui é o final da feira hoje. Olha a venda de como tá vazia aí. Vazia, vazia, vazia. Sete de esteve, final de feira. O vídeo hoje é diferente. E aí? E aí? As lojas é tudo devagar. O movimento é pouco. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Fazia compra todas as semanas, não. Opa! As motos do Cito, todo mundo acelerando e indo-se embora. Já vai, Vicente. Olha. Traga do armicílio, hein? Tá. Tá pra ir na feira. Eita! Olha o final da feira aí. Olha a cidade de ferro aí, ó. Olha lá. Fiz um vídeo de tarde hoje pra ver o movimento da feira que tá... Se acabando já. Quase 11 horas da manhã. Essa feirinha, 4 horas da manhã aqui, o dia clareando, já tem que começar. Já tem feira. À 11 horas você acaba. Vou se voltar. Pra quem não conhece de esteja, hein? Esses carros e essas motos aqui estão tudo em destino. A esquerda aí é Teixeira. Virando reto pra peruá. Virando na reta perto pra peruá. À esquerda é Teixeira, Pato. A banca da... A banca da banana aí, ó. Olha lá. Sobou banana hoje. Sobou banana. O povo não compara banana hoje não, viu? Olha a banana boiada aí. Outro tomatão arretado, olha. Tô incrível com a tomate. O peito é tomate. Olha o tomate dessa tomate. Ó. Tomatão. Muito bom aí, ó. Quer mandar um recado pra alguém? E aí, velho? Ele. Também, graças a Deus. Eu tô vivo a Deus e nós também. Olha pra ali, olha quem tá ali, olha. É, pronto. Agora aí tá certo. Conhece essa peça? A gente viu, a gente viu. Essa peça aqui tá em qualquer carro. O bicho é presepeiro. Quando o navio tá bem, desejar saúde. Seu namorador, você quer tomar um papel, uma dose? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Só a nossa amizade é tudo. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu sou do Sítio Prata, maravilha. Lá é maravilha. Maravilha, rapaz. Maravilha. Eu fui lá. É? É suruvinho, eu moro do lado de cá. Suruvinho. É. Zé Roberto. Nino de Zé Roberto. Zouvinho. Antunino, eu moro por trás um pouquinho. Eu creio. Seu vizinho dele, seu filho de Antônio Regina, que andava cavalo aí, rapaz. Andava cavalo. Sim, Antônio Regina. Rapaz. Seu filho dele lá. Mas o cavalo é bom de barco. Deu? Rapaz. Não, é brincadeira. Deixa eu como tá, deixa eu como tá. Valeu, valeu. Espera aí, calma, calma. Nós vamos tomar um cafézinho agora. Aí, ó. Diga Deus, eu tenho dois filhos. Hã? São Paulo. São Paulo, tô em São Paulo. Aí eu falo no nome de você, tio. O café de treze, sei lá. Esse é um negócio pra você entrevistar agora. Você vai tomar um café, um negócio aí. Você vai pra lá. Hã? Ali na prefeitura pra eu lhe mostrar. Hã? Tá certo. Eu vou terminar aqui. Deve dar 5 minutos, 5 minutos. Sim, eu sou 10 anos. Tá certo. Manda um abraço pra seus filhos aí de São Paulo. É. Aí o cara fez, eu disse, eu disse, eu disse, rapaz, tem muito. Quanto é o nome dele? Eu não tenho mais de nada. Eu sei que eu vou. Eu não tenho de nome. Seu Zé, beleza. Ficou bom encontrar o senhor. Ramalim, Ramalim. Vê. É Ramalim, cara. Vou terminar aqui o trabalho aqui. Aqui tem o Antônio mesmo um negócio aí. Aí sim. Fiz bem bonito. Não pra Deus, só pra você. Olha lá. Aqui o resto da banana aí, a feira. Acabando vender o banana hoje não. A banana hoje tá boiada. É isso aí, o final da feira. Oi, você bota na internet que o vídeo dele assista. Valeu, valeu. Bota na internet que o vídeo dele assista. Fechar o vídeo aqui. Antes tem dois, dois colegas aqui, final de feira cochilando aqui. Tão dormindo em pé aqui, ó. Olha lá. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Isso aqui é a feira. Dia de hoje, desterro. Quase onze horas da manhã. O povo tudo indo embora. Todo mundo chegando aí na feira aí. Valeu, valeu. Até mais. Um abraço. E que Deus abençoe a todos os meus seguidores.